Olá! Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre uma tag. Tag? Enfim, não sei. É a tag minha moda. São 10 perguntas que eu vou responder agora. Vamos lá. Qual tipo de roupa que você nunca usaria? Ai, que difícil que eu nunca usaria. Eu não li antes das perguntas, então vai ficar bem... É, vida real. Sem pensar. Qual o tipo de roupa que eu nunca usaria? Nossa, que difícil! Tipo piriguete? É um tipo? Não sei. Porque não tem nada a ver com o meu estilo, né? Sem preconceitos, mas não tem nada a ver comigo. Borro? Acho que eu não usaria também não, não tem nada a ver comigo. Acho que é isso. Que tipo de roupa você ama usar? Eu amo usar roupa básica, minimalista. Eu amo usar, que é o que eu mais amo usar. Então monocromático, assim, que vai mais pro minimalismo. Calça jeans e camiseta. Adoro. E um sapato mais estilosinho, assim. Adoro roupa básica. Roupa básica e minimalista, acho. Que estampa menos gosta ou não gosta? Floral. Eu não gosto, eu não uso. Eu usei durante muito tempo, eu acho que eu enjoei, sabe? Então, na verdade, eu evito estampa, eu já não sou muito da estampa, mas, por exemplo, listra é estampa, né? Então, listra eu gosto bastante. Poá é estampa. Poá eu uso bastante. Então, tirando essas estampas clássicas, do minimalismo, né? Aliás, eu não sou muito de estampa. Então, floral é realmente uma estampa que não rola. Não rola mais. Nem com fundo escuro, que eu amava e eu tinha uma porção. Nem muito menos com fundo claro. Já usou alguma coisa só por ter ganho? Não. Nunca. Quando eu ganho alguma coisa e eu não gosto e eu acho que não tem nada a ver comigo, eu troco. Tomara que caia é difícil de usar. Vou te falar que é um negócio difícil, porque você tem que ser muito magra. Porque senão ele fica pegando todas as marquinhas aqui, ó. As drobinhas, né? As que a gente tem sobrando. E vai transbordando pros lados. É um negócio medonho isso. Eu não gosto, tá? Esteticamente. Quando eu casei, eu casei com o vestido Tomara que Caia. Eu me arrependo demais. Eu acho que eu não tinha amiga na época pra falar, amiga, não tá legal, né? Tipo, não favorece o seu corpinho, né? Tá saindo ali as gordurinhas. Porque todas as fotos e, enfim, momentos que eu tava de costas, mostravam o meu negócio aqui, ó. Certando pro lado. Não ficou legal, não. Saia ou vestido? Putz, eu gosto muito dos dois. Mas acho que vestido por ser uma peça só, mais prática. Só por isso. Ou que te dizem ser feio, mas você acha bonito? Mostra coisa, porque eu adoro usar coisas polêmicas, né? Mule, mas eu acho que hoje as pessoas estão aceitando mais. Mas eu comecei a usar desde o começo. E bota branca, que eu acho que ainda é uma polêmica. Não deveria ser, porque, né? Todo mundo ama o tênis branco, e pra mim o tênis branco é muito parecido com a bota branca. Mas, enfim. O que seria uma roupa vulgar? Então, assim, eu vou dar a minha opinião do que eu acho vulgar. E eu acho que cada... Mas é que é difícil, porque as pessoas podem se ofender. E eu espero que vocês não se ofendam. Eu acho que a gente está num mundo cada vez mais livre. E que as pessoas estão podendo cada vez usar mais do que elas se sentem à vontade. Então, eu acho que você tem que usar o que você se sente à vontade e seja feliz, tá? Mas eu me sinto vulgar com uma roupa muito justa, inteira justa, né? Parecendo uma salsicha amarrada, né? Tipo a vácuo. Ou com decote em cima e, tipo, muita pele aparecendo, entendeu? Eu acho que eu me sentiria um pouco vulgar. Mas, assim, eu comigo, tá? Tem meninas lindas, com corpos lindos, que às vezes usam uma roupa toda justa e fica super bom. Enfim, é muito relativo, né? Mas vamos considerar aí, tipo, um decotão com uma roupa justa e uma saia super justa dessas bandagens curtinhas. Eu acho meio vulgar. Principalmente se você tiver um corpão bonitão, sabe? Toda gostosona, assim. Acaba ficando um pouco mais, na minha opinião, né? Eu não sou super magrinha. Então, dependendo também do que eu uso. Eu tenho quadril, bastante quadril. Aliás, eu tenho, tipo, 100 centímetros de quadril. Não parece, mas eu tenho. Eu também sou larga aqui. Vocês podem perceber. Eu tenho 100 também aqui. Eu tenho o mesmo tamanho daqui e do quadril. Então, assim, eu não sou super pequenininha, apesar de ter 1,58m. Mas, enfim. Quais são as quatro cores que você mais tem no seu guarda-roupa? Muito fácil. Branco, preto, cinza e azul. Fácil demais. Quais cores você não tem no seu guarda-roupa? Roxo e verde. E amarelo, eu acho. Eu acho que eu tenho um vestido amarelo. Que eu não tenho no meu guarda-roupa. É que eu não tenho zero no meu guarda-roupa. Que eu tenho zero no meu guarda-roupa. Acho que roxo. Acho que roxo é uma cor que eu tenho zero. Não tenho nenhum vestido roxo. Eu não tenho nenhuma blusa de frio roxa. Não tenho nenhuma blusinha roxa. Eu tô super na moda, né? Porque a cor do ano, segundo a Pantone, né? É o ultraviolet. E eu não tenho nada. Ultraviolet, nem ultra. Nem violet, nem nada. Mas tudo bem. Não tenho nada roxo. Eu tenho um vestido amarelo também. Não é uma cor que eu acho que me favoreça. E verde. Que eu não gosto, mas eu deveria gostar. Porque eu acho que me favorece demais. Eu não sei por que eu não gosto de verde, cara. Sempre que eu uso verde, sempre me elogiam, sabia? E já tem muitos anos que eu não sou muito chegada em verde. Mas o verde eu preciso trabalhar um pouquinho mais na minha mente. Porque ele é uma cor que me favorece. E é isso. Acabou. Uma tag super rapidinha. Dez itens. Dez questões, né? Na verdade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu quero fazer mais tags. Porque eu achei bem legal. Bem divertido. E assim, meio surpresa, sabe? Sem ler muito. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!